Tudo começou quando eu tinha muito cabelo, não tinha cabelo cobrido, não era sofista, acredite se quiser. E aí eu fui trabalhar numa fábrica, uma metalúrgica, e essa metalúrgica me ensinou muito. Eu cheguei lá, estudava engenharia de manhã e administração à noite, e eu achei que o primeiro cargo da minha vida era ser presidente. Ela falou, não, você vai entregar a chavinha de um vírus. Eu falei, o que é isso? Não vai saber quantas carteiras tem na sala de aula, o que tem na cozinha e tal. Se você entender o que eu quero te dizer, você vai ter um sucesso na vida. E isso foi chave na minha vida, porque eu entrei no chão de fábrica para conhecer o cara que saia às três horas da manhã, pegava o ônibus, pegava o trem, às vezes a mulher tinha tomado um ou outro, ou o contrário, e ele tinha que estar trabalhando e batalhando para a vida dele. E aí eu comecei a entender a magia da importância de se conhecer as pessoas, de tratar bem as pessoas. Um ano depois eu resolvi sair disso. E aí o diretor falou, mas você conquistou uma coisa que nós não conquistamos, que é conhecer as pessoas. Mas eu não queria isso, eu queria algo a mais, eu queria lidar com gente. Então eu fui jogar um outro jogo de vida, fui para o mercado financeiro. E aí, trabalhando no mercado financeiro, eu descobri que eu queria mais, eu queria ser empreendedor, eu queria ser empresário. E essa veia, esse sangue que move dentro da gente é muito importante. Eu largo e quero trazer a Reuters, a agência britânica, a maior agência no mundo do Brasil. E aí quando eu fui ver aquele negócio da idade, a Reuters não me deu um sinal, porque eu fui virar louco. Mas é o teu negócio, é o jogo da vida, é o empreendedorismo. Você volta no tabuleiro da vida, dois passos para trás. Aquilo me mordeu tanto, que eu peguei o avião, fui para os Estados Unidos e fui procurar quem era o competidor. Eu estava mordido. E achei o competidor, chamava-se Bridge. E faço um contrato, esse negócio que ia até lá, o americano me dá o contrato. Eu volto para o Brasil e represento a empresa, para começar do nada. Então, emitir notas de cal, tudo errado no começo. E isso me ajudou muito a ter fim, para abrir o Brasil inteiro. Aí acaba, para encurtar, o negócio está certo, montou uma empresa nos Estados Unidos, se for o primeiro cara a levar a Bovespa para os Estados Unidos, e aí o meu sócio morre. Então, você vê, o capitalista morre. Aí você fala, pô, o mundo acabou, sentei na calçada, e agora? O que eu faço? Estou um tiro na cabeça que eu não tenho dinheiro? Não! De novo aquela história que eu contei para vocês, quando a voz de fundação. Eu saí à luta, eu fui procurar um sócio para o meu negócio. E todo mundo me dizia, no grupo que eu ia, esse cara não vai comprar, olha, você vai quebrar. E aí, foi um ato de coragem, eu falei, eu não vou quebrar. Eu vou dar a volta para o senhor, eu tenho 120 funcionários, gente. Eu quero dar futuro para esses caras. E aonde eu ia, nos principais jornais, olha, cai fora, não tem interesse. Tomei 200 não na mão, na cabeça. Até que um dia eu sentei, meu computador escrevi. O cara, o doutor João Roberto Marinho, o senhor não me conhece. Mas eu tenho uma empresa que traz os dados em tempo real para o Brasil. E fui parar, né? Tudo ou louco. E ali, conversando com ele, mostrando que eu tinha realmente conhecimento do business, que era o mundo saindo do papel para o eletrônico de notícias, ele compra a empresa. E vai para a gente se rouca. E aí eu me transformo, assim, numa pessoa, num jovem, num sonho. Então, naquela vontade de fazer as coisas, eu tinha criado uma empresa chamada Terra. Que era para o pessoal fazer informações de commodities, que era a soja, café e miro. Em tempo real, via fax naquela época. E o nome era Terra. E eu vendo isso junto com o globo, nem me ativo, porque aquilo era um outro business. Então, disso eu fui parar na Reuters. Na Reuters eu fui o mais jovem presidente de uma empresa multinacional. e acabei passando lá, achei que ficava dois anos, fiquei quase 20 anos. Acabei esse ciclo. Depois de quase 20 anos, é importante a gente sair daquele quentinho, entendeu? Da zona de conforto. E aí eu fui parar no Bank of America. Melvin Lynch aqui. É um mega desafio de novo. Mas é um desafio pegando gente jovem, talentos, com garra, com vontade para um futuro melhor. E usando já uma experiência de alguém que já tem uma rodagem. Então, de novo, gente. O que era gostoso, quando eu me perguntava, Pô, Ricardo, você saiu de um negócio bárbaro? Como é que você... Não, foi uma coisa melhor. O que o mercado financeiro espera desse profissional de marketing digital que apareceu agora? Nós somos completamente digitais. Eu não sei como é que eu e o Lu, a gente consegue... A atenção é tão grande para vocês, mas olha lá. Está aqui carregando, que já perdeu os dois. Ele pergunta, se eu usa dois? Eu uso dois. Então, os meios, a rede social, hoje o LinkedIn. O LinkedIn é uma das coisas mais fenomenais. Se vocês prestarem atenção. Antigamente, você queria arrumar um emprego. Lógico que você tem que ter network. Lógico que você tem que se comunicar. Mas o que acontecia? Ah, isso aí é naquela palestra, ah, um headhunter. Esse cara que é o cara que vai me ajudar a colocar numa posição estratégica numa empresa. Não é. Olha o que o LinkedIn está acontecendo. Você encontra... Se você começar, eu quero uma pessoa que seja de formação matemática, que tenha um conhecimento tal, que ouve que tenha MBA, ouve que faz educação, daqui a pouco um, vai te olha, tem esse nome, esse nome, esse nome, esse nome. Então, o marketing digital veio para abraçar o mundo, acabar as barreiras, juntar pessoas. Mas cuidado com tudo isso. O marketing digital tem que ser usado por meio. Porque estão todas as pessoas olhando, os recursos humanos das empresas estão olhando. Então, se você amanhã está fazendo algo, ou o bullying, ou o que é que seja, você já está manchando o teu currículo. E a vida, o currículo, leva tempo. Eu acho que vocês têm uma missão muito importante, dado que essa profissão de vocês, dado que esse ramo de vocês é uma coisa relativamente nova, uma coisa bem moderna, de levar para as pessoas o que vocês têm para oferecer, como vocês podem fazer a diferença na empresa. É mostrar o quão útil e o quão necessário é aquilo que vocês têm. Essa valorização da carreira de vocês parte inicialmente de vocês, mesmo. Então, eu acho que fazer as pessoas entenderem como isso pode afetar a empresa deles, é um grande desafio que vocês têm. No mercado financeiro, principalmente, está começando a ter mais milionários. Então, a gente vê que os brasileiros estão subindo lá no ranking da porta. Como é que você vê a aparição desses angels aqui no Brasil? Você acha que a gente está com potencial? O que seria esses próximos espaços até do empreendedorismo? Eu acho que isso é meio que um processo natural. A gente tem no Brasil uma barreira muito grande, que é a barreira burocrática administrativa dessa história toda. Abrir uma empresa é um negócio complicado para fechar uma empresa, então é mais difícil do que abrir uma empresa na casa. E, tipo assim, tudo isso vai meio que, tipo assim, tornando o processo furoso, complicar caro, a gente, tipo, caro. A gente ainda tem outros... Abrir uma empresa no Brasil, naquele ranking lá, a gente está em centésimo, não sei qual, enfim. Quando você junta tudo e dá uma nota para o negócio. Porque não é só o custo. É o custo, o tempo, o trabalho, a burocracia, etc. Então, tem esse lado que torna muito difícil. Os angels, essa história dos angels, eles existem. Só que o que acontece? Novamente, a gente está normalmente em crise danada no mundo. O mundo está passando uma crise absurda financeira. Na Europa, você tem, na Espanha, 25% de desemprego, 25%, e na população jovens, 40% de desemprego. Quase metade da população está desempregada. E o resto do mundo está todo vivendo uma situação muito difícil. Então, aquela história dos caras que ganharam dinheiro fácil, que a gente viu lá depois da bolha da internet, que saíram colocando um monte de ideia, pagavam 100 milhões de doses em sites que tinham um domínio bom, essa história acabou. Agora, eu acho que a história de premiar boas ideias, ela continua acontecendo e vai cada vez acontecer mais no Brasil, porque na média, os empresários estão ganhando cada vez mais dinheiro no Brasil, porque o PIB e a economia do Brasil estão crescendo consistentemente. Isso vai continuar acontecendo e crescendo. Mas eu acho que o dinheiro fácil de pegar, ele não existe. E eu acho que a gente está nos primeiros passos. Tem tanta marra, tanto gargalo ainda, para se empreender alguma coisa no Brasil. Você tem muitos... Eu lembro que quando eu escrevi um comentário sobre a economia diariamente, e começou essa crise de 2008, eu falei, cara, o Brasil, eu comprei o meu sítio, a fazendinha, não sei o quê, fazendo uma aposta para o momento de crise. Falei, cara, o Brasil é o país que mais tem defesa por esse negócio de crise. Por quê? Falei, cara, porque está tudo ruim aqui. Você compra um carro, sei lá, 40% é imposto. Você compra arroz, 70% é imposto. Você faz não sei o quê, tudo isso é burocracia. Falei, tem tanta carga, tanta dificuldade, tanta coisa ruim aqui, que isso é bom. Porque aí no momento de crise, você chega e fala assim, ó, não tem mais IPI para geladeira. Aí ele vai assim, uau, todo mundo compra a geladeira. Última chance da vida de comprar geladeira. Entendeu? Carro mil é um grupo, meu carro mil. Pô, mas tu tem duas carras, não vou aproveitar que não tem IPI. Falei, uau, compra carro mil. Então a gente quer ter tanto IPI drive, tanto da barreira, que quando a gente diminuiu esse um pouquinho, cara, a gente foi o primeiro cara a sair da crise. A gente conseguiu manter esse negócio. Então, é uma notícia boa. Em termos perspectivos, em termos futuro, a gente ter esse monte de amarra. Isso me mostra que a gente está nos primeiros passos e traça potencialmente um futuro muito professor para a gente. Eu vou dar um pedaço da sua palestra. Você falou que o brasileiro é empreendedor, né? É, ele até que falou. Sim. O brasileiro é empreendedor. Eu achei essa colocação interessante, porque eu tenho visto, eu já tenho 30 ou 20 anos aqui no estrado, eu tenho visto que está mudando um pouco o perfil brasileiro. Quando eu comecei na minha vida, quando eu vi meu pai trabalhar, eu procurava um emprego, tinha aquela história do INSS, o sonho de toda mãe era ver o futebol do Brasil militar. E hoje eu estou vendo que há um movimento, assim, as pessoas não estão buscando mais só um emprego, estão buscando empreender. Você vê um movimento de franquias aí muito forte, as pessoas estão buscando ideias, as pessoas não estão buscando apenas sua carteira assinada. Até há algum tempo atrás, ninguém falava em previdência privada, a gente já fala em previdência privada, a gente já sabe que ninguém busca sua aposentadoria. Há um movimento realmente no Brasil de... Há uma renovação nesse sentido? É só uma impressão minha de pessoas... Isso está arregado no Brasil? No Brasil, a gente vivia uma pirâmide social, até pouco tempo atrás. A gente vivia a época de salário mínimo de 60 dólares. E o sonho do Brasil era ter um salário mínimo de 100 dólares. Até pouco tempo atrás, a gente do dólar ir para 2, quando a gente estava perto de 50, no momento, a gente já tinha um salário mínimo de 400 dólares. A gente quase multiplicou por 10 em dólar o nosso salário mínimo. Só que o mais importante do que isso, a maior parte da população que a gente tem, assim, contato no dia a dia, ela deixou de ganhar um salário mínimo só e passou a ganhar vários salários mínimos. Em São Paulo, servente de obra, está ganhando 4 mil reais por mês. Alguns mestres de obra, ganhando para finalizar a obra, de 12 a 15 mil reais. As profissões, os profissionais liberais, mecânicos, as babás, essa turma toda, é uma turma que está, tipo assim, você não encontra hoje em dia para contratar, existe uma necessidade de qualificação muito grande, porque é uma turma que está ganhando muito bem, como nunca ganhou antes. Quando você tem essa pirâmide social, se transforma num losango social, você engorda a classe média, o que acontece imediatamente? Você tem consumo. Então, acho que o momento nunca foi tão bom para se empreender, mas acho que a gente ainda está nos primeiros passos da cultura empreendedora no Brasil. É aqui que a gente pode chegar. Eu acho que a informação ajudou muito o Brasil também a ver o que estava acontecendo lá fora, esses fundos que tem tudo lá de fora, aqui dentro do Brasil, comprando escolas, hospitais e tal, vem trazendo os jovens para esses private equities que eles chamam. Esse pessoal sai, não quer mais trabalhar, ele tem a capacidade de geração de dinheiro muito grande. Se você ver essas franquias de comida, agora em Colosbaldo, o Beninano, nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, que são os grelhados, aqui em São Paulo, e são os jovens, são grupos de 5, 10 jovens que se juntam, que se cotizam e vão montando franquias para lá e para cá, que já não querem mais trabalhar. Eles querem ter a liberdade deles irem para onde for. Se você às vezes fala para o cara, olha, vamos ficar 12 horas, 13 horas, 14 horas, mas ele tem uma oportunidade que outro amigo já viu, já pegou uma franquia, e a comunicação que eles acham, acesso à internet, a todos esses meios complementando que você falou, vai trazendo dentro desse espírito desfavador. É um novo Brasil, você veja hoje, mas uma das coisas mais espetaculares durante muitos anos, a gente viu a empregada, nós, quando trabalhamos, a gente quer fundo de garantia, que tivesse um terceiro, que tivesse uma série de coisas, e nós temos um movimento que tem vindo aí, que são as empregadas domésticas, que antes não tinham nada disso, hoje tem que ficar todo em trabalhar, tem que ver isso, agora meio que um fundo de garantia, é justo, porque são pessoas que estão mudando para o mundo melhor, é o que você falou, hoje o pessoal na situação civil, ganhando 4 mil, as empregadas ganhando, é um babysitter, já começa a mudar, você já começa a ver jovens trabalhando em restaurantes, e é o movimento que aconteceu nos Estados Unidos, lá atrás, quer dizer, o Brasil hoje, é os Estados Unidos em 1960, 1950 a 60, acho que o Brasil tem um grande potencial aí para frente, e o empreendedorismo é o movimento que veio. e o Brasil hoje,